Bem-vindos a mais um vlog e hoje em Berlim, na Alemanha. Então, depois da Polónia, vim para a Alemanha e começo este vlog aqui à frente da Porta de Brandenburg, que é um dos maiores símbolos de Berlim e da Alemanha. Já vos vou falar da cidade e da Porta de Brandenburg, mas antes disso, aquela lenga-lenga. Subscreva o canal, metam like. Se no final do vídeo não gostarem, tira o like, mas o que é que há para não gostar aqui? Nada, vão gostar certamente. Depois comentem com a vossa opinião sobre o vlog, sobre a cidade, partilhem com os amigos e façam essas coisas todas que ajudam bastante. Vamos então falar sobre Berlim. Como dá para ver, este é um sítio propício a fotos e selfies. Não quero tornar este vlog o malo do professor José Hermano de Saraiva, mas só mais um bocadinho. É porque aqui se deram alguns dos momentos mais importantes da história recente da Alemanha. Também eles ficaram imortalizados em fotografias. Ali em cima, onde está aquela quadriga, em 1945, quando a União Soviética derrotou o exército da Alemanha nazi de Hitler, colocou ali a sua bandeira, que significava que tinham dominado o país e a cidade. E foi também com a Porta de Brandenburg em plano de fundo, mas do outro lado, que Ronald Reagan, em 1987, deu o famoso discurso em que pediu a Gorbachev, então Presidente da União Soviética, para derrubar o muro que dividia a cidade. É porque este lado da Porta de Brandenburg pertencia à Alemanha de Leste, mas o lado lá é que pertencia à Alemanha Ocidental, onde Ronald Reagan deu o discurso. Berlim não tem um centro histórico como a maioria das cidades, como podem ver nos vlogs anteriores de Varsóvia, Cracóvia e Beslávia, mas aqui onde estou agora tem muitos motivos de interesse, além da Porta de Brandenburg, já vos mostrei. Aqui atrás está o maior parque verde da cidade, o Taggarden, falarei disso lá mais à frente. Ali, mais à frente, daqui que não dá para ver, está o Obelisco da Vitória, que também falarei disso lá mais à frente, e agora vou para ali, para o Parlamento Alemão, onde tem encontro marcado com o Merkel daqui a 10 minutos. Tem que me despachar. Mas antes de mais, vou vos contar qual foi a primeira coisa que fiz quando cheguei a Berlim. É que eu vinha no caminho para cá, vinha no autocarro e vinha a estudar o que é que podia fazer em Berlim, e descobri um sítio que dava para tirar grande a foto. Só que é num prédio residencial, portanto não está aberto para turistas, é só para residentes. O meu plano era ficar mais ou menos à porta, descontraídamente, distraído, olhar para o telemóvel ou algo do género, até que passasse alguém a caminho do prédio. Foi o que fiz, vi passar alguém, fui atrás, cheio de confiança, com tanta confiança que esse rapaz foi para a caixa do correio, e eu fui atrás. E não tinha correr para levantar. Disfarcei, voltei para trás, tenta ir à procura do elevador. Acho que se alguém estivesse atento, tinha percebido que eu estava um bocadinho perdido. Mas lá fui, subi até o 16º andar, tentar parecer local, tentar não incomodar ninguém, e... consegui chegar à varanda com ganda vista. Sempre que ouvia algum barulho no corredor, estava com a médica que fosse algum dos moradores que se viesse a reclamar comigo, ou que me visse e que me expulsasse, mas eu também não estava a fazer brulho nenhum para não incomodar ninguém. E valeu-me muito a pena. As fotos ficaram fixe. E eu que vos vou mostrar agora. E depois volto para o vlog. Tchau, tchau. Está feito. Agora é arrumar a tralha, e sair, sem fazer brulho. Afinal, não posso visitar o Parlamento agora, porque é necessário reservar visita. E eu pensava que só para subir à cúpula é que era necessário fazer reserva, mas não é mesmo para visitar o Parlamento. E é necessário reservar, assim, com semanas de antecedência, porque tem muita procura e tem poucos lugares livres. Ainda para mais agora, durante o coronavírus, em que os lugares são reduzidos. No entanto, tive muita sorte, porque há três vagas para amanhã, às oito da noite. É quando venho, amanhã às oito da noite. No entanto, se calhar, até meto as imagens já agora, como se tivesse entrado agora e visitado agora. Mas, afinal, as imagens são do dia a seguir, às oito da noite. Mas, afinal, as imagens são do dia a noite. Aqui atrás está o memorial aos judeus mortos na Europa. E isto é uma das coisas que eu gosto nos alemães. Ao contrário de muitos outros países, tentam fazer de conta que nunca erraram na história. Não houve escravatura, não houve colonialismo, etc. Os alemães assumem que houve o Holocausto, foi feito pelo aquele que presidia a Alemanha na altura, Hitler, e que não deveria ter acontecido. Foi algo horrível. Mas, homenagear as suas vítimas e mostrar aquilo que aconteceu, em vários campos de concentração que hoje estão abertos como museus, é uma forma de evitar que algo de semelhante aconteça no futuro. Este memorial é aos judeus mortos na Europa, mas pela cidade, eu não sabia, acabei de descobrir, também existem memoriais aos homossexuais e aos ciganos assassinados pelo regime de Hitler. Este é mais um daqueles monumentos que, infelizmente, é preciso recordar as pessoas para não tirarem selfies e para não subirem o memorial, para não subirem estas peças que a mim me parecem caixões e tirar fotografias, porque, infelizmente, as pessoas continuam a fazer. Ainda agora, vi uma senhora com os seus, talvez, 50 anos, sentada aqui, tranquilamente, a sorrir para a fotografia. É um memorial às vítimas do Holocausto. E então, esta tarde, vou mostrar-vos 3 espaços públicos de Berlim. São 3 jardins, 2 deles são, o outro não, o outro é algo mais inusitado. Já lá iremos. O primeiro que vos vou mostrar, nem sequer é este onde estou agora, é o Thai Garden, onde fui ontem, fui duas vezes. A primeira vez fui lá dar uma corrida e gostei tanto que voltei uma segunda vez para tirar algumas fotografias, já sabem que eu gosto bastante, e fazer alguns clipes que acho que ficaram muito bons. Vou mostrar, sobretudo, essas fotografias agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltando agora ao tempo corrente. Se é que isto faz algum sentido, este onde estou agora é o Victoria Garden. É muito mais pequeno, mas eu vim aqui porque tem uma cascata que me parece bastante bonita e parecia-me que ia dar para algumas excelentes fotografias. E podia dar, só que eu cheguei e vi uma pequena cascata que era exatamente o que eu tinha visto nas fotografias e pensava que era aquilo. Estive ali, há algum tempo, a tirar fotografias. Algumas até me agradaram bastante, apesar de andarem lá muitas crianças de um lado para o outro. E, finalmente, quando já me vim embora, dei três passos para o lado e reparei que a cascata não era assim, era muito maior, havia muito mais. Só que, entretanto, já estava um grupo de jovens sentado lá no meio e já não deu para fotografar. Mas, ainda assim, tirei algumas fotografias que me agradaram e vou mostrar agora essas fotografias da cascata e mais uma parte aqui do Victoria Garden. Antes de ir, para o último espaço e esse sim é inusitado. Então, isto é um aeroporto, mas desativado, com pessoas a correr, pessoas pequeninas, tendo em conta a dimensão do aeroporto. Então, qual é a probabilidade de estar assim no aeroporto? Pouca, deve ser dos poucos sítios de Berlim que permite isto. Estar assim no aeroporto... O que é? É isto. É um aeroporto só que está desativado. Temple Off é o sítio onde estou agora. É o maior parque da cidade, ao contrário do Tygarden, que é o maior jardim. Este aqui é o maior parque, que não é um jardim, mas pode-se considerar um parque a espaço aberto, com muito espaço para andar de bicicleta, para correr, andar de patins, enfim, para passear, para tanta coisa. Curiosindades aqui sobre o Temple Off, para terminar. Foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, eram daqui que saíam bombardeiros do exército alemão, e já depois disso, durante a Guerra Fria, foi utilizado, porque em 1948 a União Soviética cercou Berlim Ocidental para que não pudesse ser alimentado, para que os berlinenses passassem dificuldades e forçar assim as forças aliadas a saírem de Berlim e a deixar toda a Berlim para a República Democrática Alemã, aliada da União Soviética, mas foi este aeroporto que foi utilizado pelos aviões norte-americanos para abastecer a cidade e assim escapar a essa manobra da União Soviética. Aqui com muita gente a andar de bicicleta e a correr aqui à volta, o sol já se pôs. Vou terminar este dia, amanhã a mais, ainda em Berlim, e vamos para lá agora. E aí E aí Música 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 Sinto que já falei demais neste vlog, por isso vou interromper e vou dividir esta minha visita a Berlim num vlog com duas partes. Esta foi a primeira e em breve vou publicar a segunda. Já sabem, subscrevam o canal, metam like, partilhem com os amigos, comentem e não com as tromburas. Música